Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela TV Legislativa, canal 31.3, sinal aberto, pela NET Canal 4, pelas redes sociais, o Facebook, pela rádio. Muito obrigada pela audiência, seja muito bem-vindo. Você deve se lembrar que hoje, sexta-feira, é o dia do Boletim da Pandemia, que é quando a gente atualiza com responsabilidade e também muita transparência todas as situações ou todos os assuntos que se referem ao Covid. Casos confirmados, suspeitos e, claro, a produção do Legislativo. Você deve se lembrar que já há algumas semanas o prédio da Câmara está fechado por conta de um surto de Covid, mas o Legislativo não parou de trabalhar. E é no Boletim da Pandemia que a gente atualiza todo esse trabalho, não só dos vereadores, mas dos assessores, porque esses atendimentos continuam, é claro. E você deve se lembrar também que a mesa diretora definiu que o nosso secretário-geral, o doutor Jonathan Mena, será o porta-voz aí para informar com clareza e também com transparência todas as informações relacionadas a esses dois assuntos. Ele já está aqui comigo, já prontinho para poder falar. Doutor, bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham na TV Câmara, rádio e rede social. É um prazer estar com vocês novamente para posicionar dessa última semana. Mais uma vez, lembrando, essa nova gestão, sempre visando essa transparência ao respeito tanto ao funcionário quanto à população, vem divulgando todos os dados das ocorrências aqui na nossa Câmara Municipal. Da nossa última boletim, haviam 12 casos confirmados de Covid. Nessa última semana tivemos mais um confirmado e mais uma suspeita de uma vereadora que está afastada. Não saiu ainda o resultado, mas ela se encontra afastada para não ter qualquer prejuízo para outros colegas. Então, só recapitulando que desde março de 2020, quando a pandemia começou, foram registrados um total de 45 casos na casa. Neste total, 10 são vereadores. Então, mais uma vez, com esse pequeno índice recente, de um caso só na semana confirmado, demonstrou mais uma vez que o fechamento da Câmara, na sua integralidade, foi um ato muito bem pensado e protecionista da mesa diretora e que está surgindo efeito. Os trabalhos continuam. Essa semana foi totalmente presencial. Os vereadores trabalharam normalmente, diretamente, aqui na casa. Somente mesmo o caso dessa vereadora, que trabalhou de forma remota, por respeito aos colegas, e até saiu o resultado. E a produção legislativa contou com um total de 847 proposituras. Desse total, são 73 projetos de lei, são 3 pelo PELOM, projetos de resolução interna são 10, 8 moções, 408 indicações e 344 requerimentos. Por hora, o nosso atendimento ao público continua fechado. Somente a gente pede que procure o vereador pelas redes sociais, pelos telefones dos assessores e que evitem, por esse momento, estar comparecendo presencialmente aqui na Câmara. Quanto aos testes, estamos aguardando a vigilância receber uma nova remessa de teste para ser feita uma nova testagem dos funcionários aqui da casa. São essas informações que nós tínhamos para hoje. Muito obrigada, viu, doutor? Como você pode ver aí em casa e também pelas redes sociais, tudo feito com muito cuidado, com muita responsabilidade e, claro, também muita transparência. O doutor Jonathan falou que os trabalhos continuam, não é? Você deve ter acompanhado que nas últimas sessões a maioria dos vereadores já estava aqui na casa, compareceram à sessão, apenas a vereadora Fernanda, como ele explicou, né, esse caso suspeito. Mas também nós tivemos ao longo da semana vários vereadores que foram à Brasília, como a gente está falando desse trabalho intenso dos parlamentares, estiveram em Brasília acompanhando o prefeito Rodrigo Manga e também em outras agendas positivas, principalmente para o envio de verbas aqui para a cidade de Sorocaba. Então, como a gente gosta de reforçar, o trabalho não parou e também não vai parar ao longo desses dias, enquanto a casa permanece fechada aí com esse cuidado e essa responsabilidade com você, morador aqui de Sorocaba. A gente fica por aqui lembrando, claro, sempre, não é? Use máscara, álcool em gel e cuidado, respeite o isolamento social e, se possível, fique em casa. Até a próxima!